Bom rapaziada, estamos em mais um episódio da nossa série de sobrevivendo a 100 dias Aqui no Dragon Block C, galera, sim mano, vocês pediram muito pra eu continuar com essa série Então eu tô fazendo episódio número 2, só que galera, muita coisa aconteceu, velho Vocês podem ver que agora eu tenho o Kisense, eu também tô com esses status aqui, galera E nas skills eu também tenho o Kinfuse Deixa eu falar, Crazy, como você tem tudo isso, mano? Porque eu tava gravando, eu gravei 30 minutos de vídeo Só que o que aconteceu, galera? A minha energia caiu A energia aqui do condomínio caiu e o vídeo deu corrompido Então eu perdi o vídeo, tá ligado? Só que o que, galera? Eu quero falar pra vocês, mano, que eu não fiz muita coisa, mano Então, bom, tá bem tranquilo, pode ver que eu ainda tô na saga clássica Hoje eu quero acabar a saga clássica, tá ligado? Só que eu quero falar pra vocês que tá impossível jogar Dragon Block, galera Tá muito difícil, mano, porque as missões quase não dão TP Eu quase não tenho TP pra nada Os mob tá muito fácil, o Kami-sama quase me levou de vala O Taunpai-pai quase me levou de vala E, mano, tá muito difícil, tá muito difícil mesmo, tá ligado? E o que eu quero fazer, mano? Antes eu quero upar meus status Porém, eu acho que eu vou lá treinar um pouco na sala do tempo, galera Eu vou tentar lutar contra a minha sombra, contra a Shadow Dummy Só que o meu medo é eu ir de vala pra minha sombra, tá ligado? Porque, bom, tá muito difícil jogar Dragon Block Porém, desse jeito que eu tô agora, eu não vou conseguir fazer as missões, galera Não vou conseguir fazer as missões, infelizmente, galera E, bom, e como eu já dei também uma farmadinha, galera Não foi muita coisa, foi bem pouco Eu quero falar pra vocês que passaram 12 dias no Dragon Block, cara Eu não sei se em 12 dias eu tô muito atrasado Ou eu tô bem, até porque são 100 dias, tá ligado? Eu acho que tá normal, porque são 100 dias E eu sou 100% bonzinho, tá ligado? Então tá bem tranquilo, mano Como são 100 dias, tá de boa Se fosse apenas, tipo, 20, uma semana, 50 dias Eu ia tá atrasado, eu acho, tá ligado? Mas são 100 dias e eu tô jogando Dragon Block raiz, tá ligado? Então tá muito difícil as coisas Antes eu quero pegar aqui com o Piccolo o Peso, tá ligado? Vamos pegar aqui o Peso com o Piccolo, velho Porque, velho, eu não vou treinar lá na sala do templo sem o Peso, beleza? Mano, se bem que essa daqui eu acho que não vai mudar nada Vamos ver Mano, não muda nada pra mim, velho Não muda nada, foi mal, Piccolo Vamos lá, vamos pegar a de 10 aqui A de 10 eu tenho certeza que vai mudar alguma coisa, velho Espero, né? Mas, é, se bem que lá Hum, a de 10 também não mudou muita coisa não, cara Cara, será que a de 15 muda? Eu tô gastando mais Ki Isso eu percebi, velho Vamos ver a de 15 aqui Beleza, capa de 15, velho Vamos lá Eu vi que eu tô gastando mais Ki, galera Pay, vamos ver aqui E a de 15 mudou A de 15 mudou Razoavelmente bastante, galera Eu acho que a de 15 aqui Hum... Sabe o que eu tenho que comprar também, galera? O potencial, mano Eu acho que se eu ficar com esse de 50% Vai ser um pouco ruim, galera Só que é muito, mano É muito caro Pra eu upar 10 desse daqui, mano É 7 mil TP, velho Nenhuma missão tá dando 7 mil TP, mano Tá muito complicado, velho Pra você ter noção Eu tenho 3 mil TP e, cara Tá muito complicado Vamos ver aqui Tá Eu espero que eu não fique tão lentão aqui Com essa capa É, eu tô bem lento, velho Eu tô bem lento, mano Tá, não tem essa... Cadê a cápsula? Tá sem a cápsula? Ih, galera Tá sem a cápsula Deixa eu ver aqui o negócio Vou colocar a de 10 A de 10 eu também fico lentão, velho A de 10 eu também fico lentão Vamos colocar a de 5 É, eu também tô lentão, galera Eu tô lentão, mano Aqui eu não vou regenerar, se pá O meu medo é eu ir de vala pra minha Shadow Dummy, velho Será que tem como, tipo Eu ir de vala pra minha própria sombra? Cara, até como tem, velho Nossa, eu jurava que aqui ia ter uma cápsula, galera Mas, enfim, mano Vamos treinar Ai Beleza Vamos Vai Vai, fi Ai Ela teleportou Come Cadê ela? Cadê ela? Ai Será que eu ganhei? Deixa eu ver Eu acho que eu ganhei Caraca, eu acho que eu ganhei Nossa, mano Eu achei que eu ia de vala pra minha Shadow Dummy, velho Foi o que eu falei, galera Tá, poxa Vamos Cadê? Come Tá Come de novo Até porque ela vai aparecer por aqui Sabia Come Vou comer tudo, galera Pode bater Cadê meu quiciense? Ela já foi de vala? Não sei se ela foi de vala, não Cadê? 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 Cara, tá tenso, mano Foi o que eu falei, galera Jogar Dragon Block tá Tá impossível, velho Tá, nossa Tá literalmente impossível, galera Mano, vocês viram que eu tive Velho Eu tô tendo dificuldades Com a minha própria sombra, velho Eu tô tendo dificuldade com a minha própria sombra, velho Beleza? Por enquanto, aqui ela não tá clicando, velho Aqui ela não tá clicando Mas também quando clica, clica Clica bem Quando clica, clica bem Será que ela foi de vala também? Foi, foi de vala Cara, ela tá me dando quase 500 de TP, mano É a impressão minha Ela tá me dando quase 500 de TP Cara, se for 500 de TP, mano Caraca, ela tá Tá bem Tá, aí Tô com energia Pronto Tá aí Cara, eu acho que ela tá me dando 500 de TP, velho Vamos ver Vamos ver se eu vou pra 5 mil Vamos ver se eu vou pra 5 mil Vamos ver Mano, mas ela me dá um dano muito legal, velho Ela me dá um dano muito legal Eu tô com medo de eu perder pra minha própria sombra Tá Ah, se ela ver que eu tô próximo a perder Ela desespauna, galera Entendi, então Ela desespauna Ela vê que eu Nossa, entendi Ela desespauna E aqui eu fico com os status negativos, galera Caraca Entendi demais, mano Cadê? Tá Então, eu não posso perder pra ela, tá ligado? Eu não posso perder pra ela Porque ela vê que eu vou perder E ela desespauna, tá ligado? Olha lá Vamos Cara, você tem a mesma vida que eu Você tem tudo mesmo que eu, velho Você tem que morrer Eu acho que não, mano Ela deve ter mais resistência Eu acho que agora eu ganhei É, agora eu ganhei Ela tá me dando 500 de TP, velho Ela tá me dando 500 de TP, velho É, varão 500 de TP É um farms, hein? É um farms interessante Por que é um farms interessante, galera? Porque pra eu upar Olha aqui Pra eu upar É 7 mil, mano Pra eu upar Aqui é 7 mil, velho É, rapaziada Porque eu quero pegar Esse com aqui Na real Eu queria pegar Esse M aqui, tá ligado? Mano, é 7 mil, velho Ela tá me dando 500 de TP Dá pra eu ficar fazendo aqui Esses treinamentos Com a Shadow Dummy, mano Agora que eu descobri Que eu não perco dela Ela sempre desespauna É, agora que eu descobri Que ela desespauna Que eu não vou perder Dá pra eu fazer Esse farms automático, rapaziada Caraca, mano Bom, é isso que eu vou fazer, rapaziadinha Galera, eu acho que tá bom de treinar, mano Eu quase gastei essa armadura inteira Comecei até a usar outra Como você pode estar aqui, ó E eu acho que já tá safe, galera Até porque, mano Eu já tô aqui com 7 mil de TP Que é o necessário Pra comprar o que eu queria, galera Que é a mente Só que o que, mano Nossa, mano Eu acho que eu vou ficar muito mais forte Quando eu sair da sala do templo assim, velho Porque eu comecei a treinar com de 10 E eu espero que eu fique mais rápido, tá ligado? Eu não sei se serve pra alguma coisa realmente, mano Mas, pô É, eu acho que serve sim, galera Mas eu acho que serve sim, tá ligado? Eu acho que serve sim, mano E espero, né, mano Porque até comecei a ganhar um pouco mais de TP, galera Quando eu coloquei essa capa aqui, velho Vamos lá, então É, galera Aqui eu já tô bem sem Vamos ver se eu tirar agora, velho Vamos ver É, galera Funciona, galera Funciona Vamos lá 10 Ai, velho Vamos Safe Consegui Tá, de boa Pra eupar esse Key Infuse Eu acho que é Key Infuse Beleza Vamos só Só pra me ter certeza Mano Não é Key Infuse? Por que eu ainda não tenho Key Infuse, galera? Mano Será que era o outro, mano? Lê Skills Mas eu tenho Key Infuse Será que não vai ainda, rapaziada? Bom Não tá indo, mano Mas o que eu lembro era ali Ah First, first Não sei porque eu não tô pegando aquela minha mãozinha, galera Eu acho que Bom, acho que não vai, galera Caraca, mano Eu pei à toa, velho Não, à toa não foi Ah, foi praticamente à toa, mano Cara, o que eu vou ter que fazer? Eu não sei se eu tô mais forte, galera Ah, mano Agora eu tô pensando em voltar lá, velho Eu vou ter que pegar mais comida, mano Vou ter que pegar mais comida, velho Eu vou precisar pegar mais comida, mano Eu vou ter que pegar mais comida E eu vou ver se o Mestre Karim, mano Ele devolve Devolve não, né? Mas se ele me arruma a semente dos deuses, velho Porque se o Mestre Karim me arrumar a semente dos deuses Vai ser muito perfeito, tá ligado? Muito perfeito mesmo, cara Nossa, espero do fundo do meu coração Que eu consiga pegar tudo, velho Vamos lá Calma Aqui não Ai, meu Deus, mano Eu sempre apanho pra subir aqui, velho Aí, tô conseguindo subir, mano Eu sempre apanho pra subir aqui, velho Beleza? Mano, se ele me der semente dos deuses Eu vou ficar muito feliz Que eu vou conseguir fazer o modo história Obrigado, mano Muito obrigado, velho Muito obrigado, velho Agora o que eu vou ter que procurar, galera? Eu vou ter que procurar uma área Que tenha bastante vacas, mano Por quê, galera? Porque eu preciso de comida, velho Vocês viram que eu gastei toda a minha comida Ali no meu treinamento Aqui Ah, mano Eu esqueci que não pode bater, galera Aqui normalmente tem bastante vaca, tá ligado? Normalmente tem Só que às vezes também não tem, tá ligado, galera? Então, bom Isso acaba sendo um pouco complicado Mas eu sei outro lugar que também tem vaca Eu até já deixei uma fornalha Que é lá, galera Bom, eu não vou bater Porque vocês sabem que se eu bater Eu vou perder É, pode bater a porta assim Não, zoeira Mas se eu bater Eu vou perder a numa voadora, tá ligado? Mas por aqui, galera Eu sei que tem muita vaca normalmente, velho Pode ver que tem uma fornalha minha ali Duas fornalhas Eu acho que é Não vai ter nenhuma vaca, velho Meu Deus, cadê as vacas? Ah, não Tem vaca ali, sim Foi o que eu falei, galera Por aqui sempre tem algumas vacas, mano Aqui tem nada Oh, tem cinco carnes, galera Na ice, velho Cinco carnes Eu não sei se vai ser necessário ou não, velho Tá É que o meu personagem já tá um pouco em fome, velho Eu tô sentindo ele um pouco meio cansado Etc Mano, tem as vacas nadando, velho Vaca, por que vocês tão nadando, velho? Mano, quanto de dano eu tô dando? Será que melhorou alguma coisa? É, 135, galera Eu acho que não mudou nada, velho Na real, eu fiquei... Não, 126, é Não mudou nada, galera Não mudou nada, velho Pra eu mudar era só dando upgrade mesmo, velho Cara, e lutando contra Shadow Dummy Eu acho que aqui nesse... No mundo normal Eu acho que não compensa, tá ligado? Só compensaria se eu tivesse lá, mano Na sala do templo Talvez eu possa voltar E fazer mais alguns treinos Mas eu acho que eu não vou fazer isso daí, não, galera Sendo bem sincero Eu acho que eu não vou fazer isso daí, não Ali tem os bichinhos também Eu consigo derrotar aqueles bichinhos e ganhar um pouco mais de TP Então vai ser bem GG, tá ligado? Mano, eu também tenho uma semente dos deuses, galera Essa semente dos deuses pode ser útil Pra eu fazer a missão do tal Pai Pai, tá ligado? Porque se eu passar e conseguir só um pouquinho de TP Já vai ser necessário pra eu upar algumas coisas Tipo, upar meu STR Na real, acho que eu tenho que upar tudo STR, CON Mas eu prefiro upar o CON e o DEX, tá ligado? Porque o STR eu não vou focar tanto no STR, galera Sendo bem sincero, eu não vou focar tanto no STR, mano Se bem que esses bichinhos que tem o que... Mano, eu não sei o que é esse aqui branco Eu acho que eu sei que o vermelho é do mal, mano Mas eu acho que esse branco é neutro Porque pode ver que eu nem ganho TP com eles, mano Pode ver que eu nem ganho TP com eles, galera E quando eu derroto bichos que tem o que vermelho Eu ganho TP, mano Então eu acho que é porque eles tem o que neutro, tá ligado? Tipo, eu não sei se é bom Porque eles me atacam, tá ligado? Eles são mobs que me atacam Mas eu acho que eles são neutros, tá ligado? Que eles devem receber ordem Alguma coisa assim Pra conseguir... Não, pra poder me atacar Ou eu posso estar só falando merda mesmo, tá ligado? Mas é que eu não ganho nenhum TP, tá ligado? Eu não ganho nenhum TP Quando eu luto com eles, galera Deixa eu apertar o H Só pra não... É, só pra não... Gastar mais nada do meu Ki, galera Porque eu não aguento mais meu Ki, véi Mano, é muito ruim, mano O bom... O bom é que o lendário você é um pouco mais forte, galera Isso realmente... Só que o ruim é que você gasta muito Ki, tá ligado? Você gasta muito Ki à toa, mano Tipo, você tá sem fazer nada E você gasta Ki, mano Isso é muito triste, véi Beleza, 39 carnes de vaca, véi Vamos ver... Ah, aqui o... Ó, como sobe bem mais rápido Quando eu não tô gastando Ki, galera Ó lá Beleza, vamos deixar ele em 500, mano Beleza, agora vamos pra aqui Ó, esse bicho aqui Beleza, vamos ver se eu vou ganhar TP com ele Vamos ver É, eu não ganho em TP, galera Mas quando é vermelho eu ganho em TP, mano Eu não sei porquê, galera Eu não sei porquê, mano Cara, eu tô pensando em esperar ficar de noite Pra fazer minhas missões Porém, eu tenho esse daqui, galera Esse daqui pode ser até que uma coisa boa Eu diria É, mas eu tenho só 100, véi Eu tô com um pouco de medo de fazer a missão, galera Tô com um pouco de medo Sendo bem sincera Mas vamos lá, vai Beleza Aqui, bate aqui Beleza Comi, galera Bom Foi o que eu falei Esse bicho, ele é um pouco... Ele é um pouco forte Boa, consegui, véi É, assim zumbi faz toda a diferença, galera Nossa, mano Acho que se não fosse ela Eu não ia conseguir, mano Não, calma, não vou lutar com o Tenshinhan agora, não, véi Nossa Tá, poxa Bom, agora é a hora de eu fazer a festa Nossa, agora é a hora de eu fazer a festa Tá, poxa, mano Se bem que eu acho que não vai ser muita coisa, não, galera Ai, vamos lá 10 aqui Opa aqui Opa aqui Vamos lá Opa aqui Será que dá pra dar dois upgrades? Não, não vai dar dois, não, mano Mano, eu não sei se eu consigo lutar com o Tenshinhan, mano Eu vou ver se ali Eu consigo pegar alguma coisa, mano Vamos ver, vamos ver Cara, eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa com esses Bios bichos aqui, véi Meu Battle Power ainda não chegou nem a mil, véi Isso aqui é um pouco triste, tá ligado? Quanto eu tô dando de dano? 160, meu dano ainda tá bem pouquinho, véi Galera, eu parei pra pensar Enquanto eu pegava aqui as carnes de vaca Eu acho que eu não vou conseguir fazer a missão do Tenshinhan Talvez com o Osaru eu consiga Mas eu acho bem difícil, galera Eu tô até arrumando aqui no inventário Por quê, mano? Porque o Tenshinhan já vai ser mais forte Eu também deixei a cauda solta, né, galera Pronto, aí Por quê? Eu tirei a roupa também porque eu tenho medo de perder, tá ligado? Mas, mano, eu acho que o Tenshinhan é mais forte Eu tenho mil de Battle Power E, mano, se não fosse a semente dos deuses Eu ia perder pro tal Pai Pai Então eu tenho um plano, tá ligado? Qual o plano é? Ou eu pegar as Esferas dos Dragões Que eu já tenho quatro E pedir sem Zubin, tá ligado? Pro Shenlong Porque ele vai dar cinco Porque, olha aqui Eu não dou nada de dano Até mesmo com o Shenlong, mano Ou eu treinar mais um pouco E pegar, tipo Como a Shadow Dummy Tá dando, tipo, 500 de TP, etc Eu posso treinar mais um pouco Olha, e tem mais uma Esfera E tem duas Tem duas Nice Vai faltar só uma, mano Então, eu posso treinar mais um pouco, galera Treinar mais um pouco Pegar uns 10 mil de TP Só lutando contra as sombras, tá ligado? Aí, pegando esses 10 mil de TP Eu dou upgrade em tudo Eu tento deixar tudo em 100, tá ligado? Porque, tipo assim, galera Ó Ah, meu Conda uma vez mais Um vezes um? Por quê? Acho que é como eu tô de Shenlong, né, galera? Não, Shenlong Como assim eu tô de Shenlong? É porque eu tô de Osaru, velho Entendi, então É, pode ser, galera Mano, será que eu consigo fazer um negócio? Ah Olha que massa Bom, mas eu gosto de deixar assim mesmo Solto, galera É, só que achar agora 7 mil esferas do dragão Vai ser bem difícil, galera Porque, bom Não é nada fácil Eu poderia spawnar um Ten Shinhan Só pra vocês verem O nível de força dele, mano Mas, bom É que eu conheço o Dragon Block E eu sei que agora vai estar um pouco difícil, rapaziada Eu sei que agora vai estar um pouco difícil, mano Pode ser que eu spawne ele e fuja, tá ligado? Pode ser Eu spawno e fujo Só que, mano É, tem um problema, galera É, mano Eu não vou achar outra esfera do dragão por aqui, né, velho Ia ser muita sorte, velho Vamos lá, então Vai Beleza Ó Ó, ó Ele já tirou 300 de vida meu Já tirou mil e pouco de vida meu Tem Shinhan, galera Já é outra parada Ó lá, ó lá Ele já tira Mano, ó, ó, ó E ele vem spamando Olha isso, olha isso Olha isso Cês viram isso? Cês viram isso, galera? Ele vem spamando um ataque Ele não é um ataque ou outro Ele spama E eu não consigo acertar esse miserável, tá ligado? E o meu dano é pouco, mano E a rajada de Kiden arrebenta, velho A rajada de Kiden é muito forte, galera Então, é muito forte a rajada de Kiden, velho É muito forte, galera É, como eu falei, as missões vão começar a ficar difícil, mano Eu não consigo acertar Como o Zaru é horrível lutar, galera As missões vão começar a ficar muito difíceis a partir de agora, mano Então, mano Ó, cês viram, né, galera? Cês viram, né? Um vacilo meu, eu vou de vala, mano Um vacilo meu contra esse personagem Eu vou de vala, tá ligado? Bom, eu não quero ficar preso por aqui, galera Um vacilo meu, eu vou muito de vala, mano E ele voa ainda, galera Ó lá, ele acertei, tentando acertar aqui Ele voando Então, mano, eu acho que vai ser mais sábio Ó lá, eu acho que vai ser mais sábio mesmo, galera Eu tentar treinar mais, mano Eu não vou conseguir lutar contra esse bicho nem a pau, galera Eu não vou conseguir lutar contra esse bicho, não, mano Ó lá, eu não vou conseguir lutar contra esse bicho, não, mano Ele deve ter uns 40 mil de vida, velho E, ó, ele tá preso ali Eu já não consigo acertar ele Ele já vem me spamando de poder aqui, galera Ó lá Hum... Quase, quase fui de vala, viu? Quase fui de vala, galera Quase fui de vala de bobeira, mano Eu acho que, então, não vai dar Quanto eu tenho xinhano, não vai dar É melhor não arriscar, galera É melhor não arriscar, velho Vai ser impossível, mano Porque é muito ruim, galera Lutar com o Mozarou, mano É muito ruim no Tako Mozarou, mano É muito horrível, galera É muito, muito horrível, velho Ele tá por lá ainda Ele já desespawnou, né Bom Não, ele tá ali ainda, velho O miserável tá ali ainda, velho E se eu vir pra cá Eu não vou acertar ele Ele vai me amassar Aí, tá, ó Aquele... Ali ele me amassa de... Então, ele me amassa, galera Então, ele me amassa de poder, mano Olha isso Ó lá E ele fica voando ainda, mano Errou Tá, agora... Não, errou o caramba, tá Mas não tirou nada de dano Tá, mas ele fica por ali, velho Esse... Esse é o meu maior problema, galera O tenxinhan é muito problema, velho O tenxinhan é muito problema, galera Bom, consegui comer carne Tá, regenerei Regenerei insta Mas é na mão que ele machuca, galera É na mão que ele machuca, velho Beleza Mano, olha isso, velho Eu acho que vai ser impossível Lutar com o tenxinhan, velho Mano, eu tô arriscando, mano Beleza Nossa, eu tô arriscando legal agora Vamos, vamos E ele não morre, galera Bola, mano Tá, poxa Eu quase fui de vala, galera Nossa, mas é Eu não vou conseguir os outros, não Olha o estrago que o tenxinhan fez, galera Eu não vou conseguir lutar contra os outros, mano Não vai dar 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 Mano, o Dragon Block tá impossível Tá impossível o Dragon Block, galera Por quê, mano? Nossa Galera, mano Olha o tanto de carne que eu gastei, mano Eu gastei quase um pack de carne Pra lutar contra o tenxinhan Agora tem esses bichos aqui, velho Mano, eu não vou ficar em forma de Osaru Pronto Vou ficar assim, normal mesmo, galera Porque o Osaru é muito difícil de acertar, mano O Osaru é muito difícil de acertar, velho Vamos ver o quanto de TP que eu ganho nesse negócio, mano Só dessa brincadeira aqui É, agora é contra o Piccolo, galera Agora que eu não vou, mano Não vou nem a pau, galera Agora não vou nem a pau, mano Encontra o Piccolo da Maiô, tá ligado? Eu acho que eu não... Eu não sei o porquê Eu não tô pegando aquele bagulho, mano Deixa eu ver aqui Mano, eu vou dar só mais... Mano, é que o Infuse, né, mano? É que o Infuse, mano Que... Que Infuse, galera Ó, vou tentar mais uma vez, galera Vou tentar mais uma vez, mano, ó Ó, tô com... Ô, meu Deus do céu 70 de mente Vamos ver se vai Ó 80 de mente E aqui, ó Que Infuse, galera Upei, certo? Tá, vamos ver Ó lá, não aparece nem por aqui, galera Era pra aparecer, mano Eu não sei o porquê não tá indo Bom Eu não sei o porquê não tá indo Vocês vão ter que comentar pra mim, galera Agora, ó Vamos pra minha STR É, vamos pra aqui Então, eu já anotei o pau A minha vida, galera Então a minha vida Vamos pôr aqui, ó No manual Ih, rapaz Ah, tá Vamos pôr no manual aqui, minha vida, velho Aí, vamos pôr no manual, galera É o que dá, mano Porque eu não tô dando nada de dano Eu não consigo fazer nada Bom, o meu plano é Ir na sala do templo E treinar, tá ligado? Ir na sala do templo e treinar Porque, mano Tá impossível, galera Tá, mano Tá literalmente impossível jogar Dragon Block, mano Eu já tô totalmente sem comida, velho Eu já tô totalmente sem comida Quanto de dano eu tô dando? Tô dando, mano Eu não tô dando nem 200 de dano, galera Eu não tô dando nem 200 de dano, velho Nem 200 de dano Meu Battle Power Nossa, velho Eu acho que eu só vou enfrentar Eu só vou enfrentar o Piccolo, tá ligado? Quando eu tiver com uns 2500 de Battle Power, mano Tiver 2500 de Battle Power Eu acho que eu enfrento, velho Porque, mano Não vai dar, galera Desse jeito aqui que eu tô Não dá, mano Não dá, velho Não dá A não ser se eu pegar uma Esfera do Dragão E pedir 500 zumbis E ver o que eu faço E, literalmente Eu não sei o motivo De eu não tá conseguindo usar o bagulho, velho Mano É que o Infuse, galera É que o Infuse, mano Eu sei que é que o Infuse, mano Cara Eu não sei porque não tá vindo, rapaziada Será que eu tenho que upar tudo, mano? Porque não tá nem aparecendo aqui, ó Tá aparecendo o Keir First, galera Mas o Keir First não é isso, mano O Keir First é aqui, ó É pra quando eu estiver jogando online Os bichos, tá ligado? Só deitar, mano Os caras só deitar Não Mano A não ser, velho Bom Eu tô quase zerando o Clássico O que pode acontecer, galera? Pode acontecer É... De eu... Vou pegar o Super Saiyajin, mano Minha primeira Super Forma, tá ligado? Se bem que agora vai ser contra o Piccolo, galera Bom, vai ser muito difícil Eu acho que eu só vou conseguir Eu só vou conseguir literalmente Se eu tiver 5 sem zumbi, mano Eu acho No mínimo, tá ligado? No mínimo Porque, bom Eu tô fraco Eu não tenho carne Então eu não vou... É... Eu não vou me arriscar, galera Eu não vou me arriscar O que eu vou fazer? Aproveitar que tá de noite Eu não vou... Eu não vou farmar, não Porque... Bom, esses bichos dão um pouquinho de TP Mas eu não vou farmar, não, galera Nossa, olha esse traco que o Tenshihan fez, mano Sai fora, mano Esse mob é ridiculamente ridículo, mano Cara, o que eu vou tentar fazer, velho? Eu vou tentar... É... Achar um lugar que tem muita vaca Ó, ali já tem vaca, galera Ou achar... Ah, aqui tem bastante vaca, galera Ou achar também Eu vou atrás, na real Daquele... Mano, cadê minha nuvem? Ah, tá Eu vou achar também dinossauro, mano Pô, dinossauro aqui no Dragon Ball Além dele me dar muita carne boa Que é a melhor carne aqui do Dragon Ball Dragon Block Vai ser a melhor carne O dinossauro vai me dar TP, mano Então pode ser bom pra eu farmar TP E também pegar carne, velho Pegar recurso Porque, velho Tem porco também Bom, vai ser útil o porco Se bem que o porco é um alimento horrível aqui no Dragon Ball O porco é um alimento ridiculamente horrível no Dragon Ball Então, mano Vai ser bem complicadinho agora, galera Cheguei na fase Que o Dragon Ball Tá se tornando impossível pra mim, tá ligado? Nessa fase que eu tô O Dragon Ball Tá impossível pra mim, velho Cara Eu acho que eu vou pegar esse porco Porque quanto mais comida, melhor, tá ligado? Ainda a ovelha não dá carne nessa versão, velho Tá bom, mano É, vai ter que ser o porco mesmo, velho Velho, vai ser farmar Cara, literalmente eu tô Sem saber o que fazer, galera Sério, eu juro pra vocês, mano Eu tô sem saber o que fazer, velho Juro, mano, juro Porque eu tô sem estratégia alguma, galera Porque como esse daqui é o Dragon Block raiz Vocês veem que o TP aqui vai como água, velho Vai literalmente como água Eu não sei o que fazer Eu não sei qual estratégia tomar, tá ligado? Mano, eu não faço ideia se eu faço meditação Porque não tá dando muito TP Talvez na sala do templo eu dê mais TP Ou se eu fico literalmente na sala do templo Tipo com um peso de 20 Porque eu tava pânico de 10 E tava dando bastante TP Tava dando tipo 700 TP por sombra Eu pego de 20 E deve tá dando tipo mil e pouquinho por sombra, tá ligado? E começa a farmar Eu literalmente vou ter que ter alguma estratégia básica de combate, mano Só que eu queria zerar o clássico nesse episódio Nossa, tá travando demais, mano Tá, poxa, tá travando demais, velho Acho que é a chuva, mano Não sei se é a chuva, se é a render, mano Sei lá Mas, mano, eu queria, pelo menos no episódio de hoje, galera Terminar o clássico, velho Porque eu tenho certeza que já passou uns 15 dias, mano Pô, 15 dias é o suficiente pra zerar o clássico Eu acho que uma pessoa normal zeraria o clássico, velho Eu não sei se é porque tá ultra difícil também, né, mano Porque, bom, eu tô jogando a maior dificuldade também Ou se é porque eu tô atrasado mesmo, velho Se der uma das duas coisas, mano Bom que eu tô conseguindo pegar aqui bastante vaca E a vaca não tá me dando nada de TP, eu acho Deixa eu ver A vaca não tá me dando nada de TP, mano É, porque a vaca é bicho pacífico, né, mano Bicho pacífico não me dá nada de TP, deixa eu ver É, não tá me dando nada de TP, mano Tá, não tem problema não, velho Bom, eu tô com mais 27 carnes aqui É, tô com 34 carnes no total, mano 34 carnes Com mais essas daqui eu tô com 37 Posso pegar essas carnes Bom, tem bastante porco ali Eu posso pegar essas carnes, galera Sabe o que eu posso fazer? Farmar lá, literalmente, na sala do templo Vocês comentam, tá ligado? Agora eu vou deixar pra vocês comentar Se a melhor opção realmente é farmar na sala do templo, tá ligado, galera? Vocês vão ter que comentar se a melhor opção realmente vai ser farmar na sala do templo Ou se eu peço pro Shenlong a espada Z Porque eu acho que a espada Z vai ser bem importante pra mim Eu não sei se tem craft ou a espada Z Porque eu não tô com os negócios de craft aqui Poderia ser bem importante mesmo a espada Z, tá ligado? Porém, eu não quero quebrar as sagas, galera Como assim quebrar as sagas? Eu quero pegar o Super Saiyan só no Frieza Eu quero pegar, tipo, a espada Z só na saga Boo Eu não quero quebrar as sagas, tá ligado, galera? Eu quero seguir, literalmente, o que o Dragon Ball fez, mano Então, bom É praticamente isso, galera Eu vou precisar, literalmente, muito da ajuda de vocês, mano Muito, tipo, muito da ajuda de vocês Vocês vão ter que comentar muito pra mim, tá ligado? O que que eu faço e etc Porque eu vou pegar todas essas carnes de porco, mano E dependendo do comentário de vocês, eu faço Se vocês falarem Crazy, tenta achar mais uma esfera E pega 500 zumbis Já luta contra o Piccolo Eu vou lutar contra o Piccolo Agora se vocês falarem Não, Crazy, vai passar a do templo Acalma um pouco Pega uns 10 mil de TP Uns 15 mil de TP E se upa Eu vou estar meio pano, tá ligado? Tudo que vocês comentarem eu vou estar fazendo, galera Tudo Até porque eu tô muito fraco, galera Olha isso Até eu tô muito fraco, rapaziada Eu tô muito fraco Eu não consigo fazer nada E eu tô tendo dificuldade De fazer as missões do Clássico, tá ligado? Que nem não compensa eu me matar Sendo bem sincero Não compensa eu me matar Pra zerar o Clássico E chegar na saga Sayajin, tá ligado? E, tipo, não conseguir derrotar nenhum Hadiths, velho Não... Tipo, ia acabar indo pro céu sem TP Sem nível, sem nada, velho Tudo bem que lá no Planeta do Senhor caiu Eu vou ganhar XP pra um caramba Eu vou ganhar TP Muito TP Eu vou ganhar muito TP Porque lá o TP é dobrado Além de mais ter a gravidade aumentada Vai ser bem tranquilo pra eu ganhar TP lá, mano Mas não compensa Eu ir lá pra lá Antes da luta do Vegeta, tá ligado? Compensa se eu for Na luta do Vegeta Sendo bem sério Tipo, eu roto o Nappa Aí eu vou E faço alguma coisa Eu quero ver como eu vou reviver, galera É isso que eu tenho que saber, tá ligado? Eu quero ver como eu vou reviver, mano Esse vai ser o assunto mais complicado, mano Como eu vou reviver Porque não tem ninguém aqui no servidor pra me ressuscitar, tá ligado? A não ser se eu pedir um help, mano Pedir um help e falar Mano, você vai ter que entrar lá no meu mundo de Dragon Block Pedir pra algum amigo e falar Você vai ter que me ressuscitar, tá ligado? Porque literalmente, mano Eu tô numa fase aqui do Dragon Block Que... É simples Mas eu não tô conseguindo, galera Tá, tipo Tá impossível jogar Dragon Block, mano Tá muito difícil É porque, tipo Nos guerras A gente joga com uma versão alterada, tá ligado? Aqui eu tô no full, mano Tô, tipo, no full normal, velho Tô no full normal E eu preciso fazer alguma coisa, mano Porque eu não tô conseguindo, galera Eu não tô dando conta, mano De jogar isso daqui, tá ligado? Tá muito difícil Quando eu falei que eu ia fazer os 100 dias de Dragon Block Eu não sabia que a versão, tipo Na versão full, assim, normal zona Ia ser tão difícil assim, tá ligado? Eu nunca imaginei, mano Que ia ser tão difícil assim, mano Só que foi o que eu falei Tá literalmente muito impossível, velho Então, velho É isso, galera Bom, então comenta aí alguma coisa pra vocês me ajudar, tá ligado? Vocês vão ter que pedir alguma coisa aí pra vocês me ajudar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau